Enquanto você aguarda esse vídeo, está desembolando meu cabelo Porque a Opera Ring Light está bordada no meu cabelo Oi, eu sou Li E quando eu me afasto, as coisas desfocam E ficam tudo borrado porque não há luz o suficiente nesse lugar Mas é isso aí, infelizmente Hoje teremos unboxing Olha, unboxing Unboxing, mostrando a caixa Mostrando meus endereços postais Não quero que ninguém me mande uma bomba Mas é unboxing de hoje É da Pink Punk Star Eu amo, eu acho muito fofas as coisas da loja Já vi sua amiga da Adão A gente tem que parar de ficar amiga das pessoas das coisas onde eu quero comprar Porque toda vez que elas postam alguma coisa Eu sofro mais Porque eu conheço a pessoa Eu sei o trabalho e o empenho que a pessoa está colocando nas coisas e eu fico Quero comprar mais ainda e eu sofro porque eu sou pobre Como dizer que você é pobre sem dizer que você é pobre Não tem foco se você se afasta do celular Mas é isso, boa noite, bom dia Ou bom qualquer coisa no momento que você está assistindo esse vídeo Bom, a Pink Punk é uma loja de cerâmica Acessórios e muito mais, tipo, muito fofinho E é feito a mão pela Gui E eu amo as coisas que ela faz Amo muito Eu vou deixar passando na minha cara neste momento Enquanto eu estou falando Fotos e afins e coisas do perfil da Pink Punk no Instagram Inclusive sigam no Instagram Para dar apoio, dar amor, dar moral Comprar, comprar, comprar Comprar, porque o negócio é muito bonito Você pode comprar o acessório e comprar o negócio de guardar o acessório na mesma loja Olha, é prático É muito prático Então, peraí, peraí Já perdi minha ferramenta de tortura, pera Vamos abrir a caixa Vocês gostam de barulho de abrir caixa? Eu não sei Eu geralmente não abro minhas caixas Eu já pego elas abertas Para conferir se as Onde está o buraco Eu não sei mais abrir caixa, estou falando Aqui, aqui, ó A SMR É assim que fala? É ASMR E mais Eu estou cortando muito na cega Eu acho que o meu celular nem vai pegar o barulho E eu vou estaguar igual a toalha fazendo Gente, eu realmente não sei abrir caixa Principalmente caixa da Azul Express É aqui E aqui Vamos ver se eu consigo abrir Estou com problemas técnicos, peraí Depois do estilete quase voar no meu olho Consegui abrir mais ou menos É porque eu, literalmente Sou muito asna para abrir caixa E aqui, tipo assim Eu cortei Só que o adesivo não quer soltar Foi Vocês vão ver as coisas primeiro que eu Vamos tirar Aqui tem Você é de outro mundo Por que será? Aqui é brindos Eu acho que aqui é adesivos E brindos Você é de outro mundo, literalmente Agora eu estou perdendo essa turma Eu gostei que a temática Veio que a temática Olha Continuem assim Ai, eu estou olhando Muito bonitinho Ai, muito bonitinho Vamos ver o que tem na caixa Olha, temos coisas aqui Amarradas e lacradas com cocinhas De gato Bonitinho Inclusive vou cortar essa fita E colocar no meu bullet de ouro Porque, tipo Eu sempre coloco essas coisas Que vem em caixas de lojas E tudo mais Muito bom Sim, porque eu sou muito emocionada Com as coisas que eu ganho Então tudo eu guardo Até esses papel que vem Eu guardo Eu tenho Tenho da A Bad Snake Tenho de todos Todos, todos E é um pacote Todo amarradinho Olha só Agora eu vou inverter a câmera E a luz Para gravar em cima do pôster Mostrar a gambiarra Olha, a minha luz Ela é minúscula Ela do também na minha mão É aqui O tripé Do microfone da minha mãe Que tem, tipo Para segurar Tem uma borrachista Que é o Make-off E vamos gravar em cima do pôster Do terreno que eu fiz Para minha loja Para vender Vamos estrear o meu Obviamente Porque esse daqui Eu vou ficar para mim Vou fazer Outras copas Eu só vendei E é isso Vamos abrir o pacotinho Aqui Eu vou tentar fazer isso Causando o menos dano possível Que eu estou segurando O celular com a minha perna Mas vamos aqui Abrir o pacotinho Que sim Eu abri Já deu uma estragada Porque eu sou dessas, né Vamos aqui Tirar a fitinha Para de focar Na minha unha feia Ah, eu vou ter que cortar Porque eu não sei Lá foi eu e meu instrumento De tortura De novo Foi E vamos abrir Lembrando que eu não sei Tudo o que tem aqui Ah, já abri Tem doces 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 Gostamos de doces Inclusive Muito provavelmente Terminando o vídeo Eu vou editar Comendo Gosto muito Temos aqui Brinquitos De morango Finalmente Tem uma coisa De morango Olha só Mas gente Como é que Como alguém consegue Fazer isso a mão Eu fico em choque Já veio aqui Mais coisa de gatinho Para segurar o brinquinho Ela está apaixonada No brinquinho De morangos Vou usar muito Para me ver usando As coisas que eu ganhei Aqui nesse unboxing Siga-me no Instagram Que eu vou postar tudo Ou siga-pick-pick Porque eu vou Marcar eles Então eu vou aparecer lá É isso Continua aparecendo Um brinco de morango Vamos ver o que mais tem Tem Opa, pera Cadê o outro? Achei 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 Tapa 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 Tem que ser mistério Brinquinhos De ursinho Eu sempre quis um brinco desse Mas eu nunca teve money Para comprar Ele me mandou Eu acho Brinco de jelly bear Muito bonitinho E esse dela é diferente Porque geralmente Não tem coraçãozinho Nem nada aqui Tipo É só um pedacinho de corrente E ursinho Diferencial Gostei muito Gostei muito A geek Eu sou Também ganhou Um colarzinho Ai meu Deus Eu não tinha que ler Paf Ok, ok, ok Isso talvez seja a coisa Que eu nunca mais vou tirar do pescoço Só pra tomar banho, né Pra não estragar Mas é um Jigglypuff Em cima do macarrão Eu já falei que o Jigglypuff É o meu Pokémon, né Olha que coisa Gente, olha os detalhes Olha os detalhes Não, foca câmera Foca pelo amor de Deus Eu estou falando de detalhes Detalhes Tá focando meninas Não tá Essa câmera me odeia Foca Foca Eu só estou te pedindo uma coisa Foco Foco Estou dando luz Ok, agora estou com ódio Estou com ódio Só foi eu parar de filmar Foucault Eu acho que a minha câmera Me odeia mesmo Mas olha os detalhezinhos Ele é muito adorável Eu vou morrer Vamos ver o que tem mais Vamos ver Priscilha Decorações Ai, me gustas Me gustas Olha que bonitinho Olha Vai focar na minha unha feia Para de olhar pra minha unha feia Ai, eu amo bico de pato Por que, né Segurando meu cabelo E tem uma borboleta voando aqui Sai, borboleta Sai Sai lá que a butterfly Longe daqui Aí Temos Um anelzinho Vou usar muito também Junto com o meu colazinho De clip off E A brisilha de coraçãozinhos Porque tipo Tudo rosinha É um trio É um trio Na minha cabeça é um trio E ninguém vai Tirar isso da minha cabeça Olha gente, que lindo Gente, feita a mão Eu tento fazer as coisas A mão e sai Um cocô E é Opa Calma, não treme Aí temos aqui Mais duas coisas Esse daqui eu já sabia Que eu ia ganhar Que é um Incensário De ursinho Você coloca o incenso aqui E a maluca do incenso aqui Né Escolheu isso Eu amo Amo Gente, é muito Muito, muito fofinho E ele tá bem geladinho Né Porque é de cerâmica E tipo É bem resistente Olha os detalhes Vamos olhar os detalhes Porque vocês Porque vocês têm que ver Os detalhes disso Olha que adorável Quando eu vi isso no Instagram A minha vontade foi Lamber a tela Vai dizer que você Não lamberia a tela De um pãozinho Tão fofo Eu vou ter dó De botar o incenso nele Eu vou ter dó Ao primeiro sinal De que vai cair cinza Em cima desse negócio Maravilhoso Eu vou entrar em surto E agora vamos Última peça É a última peça, né É Coisas muito bem embaladas Guardar esses papel Tudo SMR Não sei nem mais Onde é que é O microfone do meu celular Isso daqui Vocês vão dizer Que é minha cara Porque, né Eu sou a menina cogumelo E o que isso é E o que isso é Isso é um cogumelo Um cogumelinho Ele é um cogumelinho Tá vendo Ele é uma casinha de cogumelo Com buraquinhos Que é pra você pendurar Os seus brincos Olha só Porque Acho que daqui dá pra ver Os meus brincos Ficam ali na parede Tá vendo Tem uma penteadeira ali Só os renil E os meus brincos Ficam ali Então isso daqui Vai me ajudar muito Fora que É a coisa mais linda do mundo É a coisa mais perfeita Olha os detalhezinhos A pintura E de novo É de cerâmica E feito a mão Então como assim Como assim Você não amou isso Eu amei isso Isso daqui Vai ficar pra sempre comigo Eu já não deixo as pessoas Entrarem no meu quarto Agora eu vou deixar menos ainda Isso daqui é perfeito Quem por defeito Vai pro inferno Tem até janelinha Chaminézinho Portinha Eu quero morar Dentro desse porta joia Na moral Eu quero morar Dentro dele Olha aí como ele fica Com os brinquinhos Pendurados nele Olha só Então você já pode Comprar o seu acessório E o seu porta acessório Na Pink Punk Store E olha que lindo Olha você vai ter uma casinha Com brinquinhos pendurados Nada é mais adorável que isso Você nunca vai ver Algo mais adorável que isso Nunca E agora Os mimos Do pacotinho Vamos abrir Eu estou com dó de abrir Eu estou com dó de abrir Isso daqui Eu vou botar no meu Ballet Journal Hoje Hoje Depois de editar o vídeo Eu não quero estragar Isso daqui Não quero Ai Tirei Com dó Mas tirei É Vamos abrir o pacotinho Que eu quero muito saber Que papel é esse Papel gostoso de passar a mão Ele é bem liso Vamos pegar aqui E Um muito obrigado Com o arroba Do Instagram Da loja Muito bonitinho Até se fosse Eu acho que Que eu gosto de gato Até se fosse De gato De gato Eu amo muito Eu amo gente Eu sou fissurada com gato E Olha a cartinha Com o ursinho desenhado Vamos lá ler Hey O seu pacotinho do amor Chegou Muito obrigada Pela parceria Porque além dela Eu ganhei uma amiga Sim Amigas Ai gente Eu adoro a guild Na moral Eu estou se perturbando Ela A gente está sempre Respondendo stories A outra É a primeira caixinha Surpresa que monto Fiz um look Para você Espero que goste Se você não Espera que eu goste Eu amei Eu não gostei Eu amei Eu amei Gente Eu vou muito Eu vou muito Usar as coisinhas rosas Tudo junto Eu vou Eu vou Eu vou viver assim Ai gente Ela ainda desenhou Um bichinho Ai eu fico Muito gay com essas coisas Eu fico E né Vamos lá Sigam no Instagram Sigam Sigam a Pink Punk No Instagram Eu estou exigindo E é isso Para me ver Usando as coisas Da Pink Punk Store Me segue no Instagram E também segue eles Eu vou estrelar Eu tenho lookinhos No feed Muito linda Muito perucosa Muito provavelmente Vai ser com a peruca Vai ser com o look da Nick Um look Nick Fã da Pink Punk Store E é isso Sigam eles Deem muito amor Agora eu vou Comer as minhas balinhas Enquanto eu edito esse vídeo Mas você que está vendo Já vai Devido a esse vídeo Digitado sim A pessoa do passado Falando com você Que está aí no presente E é isso gente Eu amei muito tudo Eu amei muito tudo Muito, 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 muito Tinha muito tempo Que eu não fazia parceria Com ninguém E eu estou tipo assim Em choque Em choque Veio muito mais coisa Do que eu imaginava Que ia vir E eu estou tipo Foi tudo pensado em mim Então Eu estou em choque Olha isso daqui Olha isso Isso, isso, isso Isso São os detalhes Que me conquistam Não é a quantidade E sim a A qualidade O jeito que a pessoa Pensa em mim E tudo foi pensado Muito em mim Então é isso Beijos E aí Vamos lá.